Olá, galera! Hoje é a estreia de um quadro que nem começou e eu já amo com todo o meu coração. Se chama Café com Bike. Basicamente sou eu, sentada numa bicicleta, tomando um cafezinho. Ha, ha, ha! Tô brincando! Esse quadro é um quadro de bate-papo. É uma conversa, um cafezinho com pessoas que têm a bicicleta super inserida na vida. A bicicleta é muito presente na vida, então eu vou receber aqui vários convidados. E a gente vai falar sobre a vida, sobre bicicleta, tomar cafezinho. Inclusive, enquanto o meu convidado de hoje não chega, eu vou explicando pra vocês. A gente vai contar história engraçada, a gente vai rir muito. A gente vai ouvir barulho, né? Ô, esse barulho aí! Ô, Manu, desculpa, não, é que eu tô construindo, arrumando a cadeira pra entrevista. Ah, meu Deus, meu entrevistado tá aí, gente. Pode vir, pode vir. Roda a vinheta, galera. O meu convidado de hoje, primeiro entrevistado desse quadro. Já tô até com o dedo levantado aqui, porque, ó, ele constrói cadeiras e conserta cadeiras. Ele é ferreiro, ator, cozinheiro, modelo, apresentador, pai de várias crianças. Não tem isso? Duas. Duas! Só tem mais uma aí, só um total de três. É, tá sabendo que vem mais uma aí. Ai, Gil, da esposa, faz tricô, crochê? Que eu nem sei, porque eu não sei porque eu não faço. Você não faz crochê nem tricô? Não. Não? Não. Poxa. Eu vou embora, tchau. Não, volta aqui. Não posso perder meu primeiro entrevistado. Rodrigo Hilbert. E aí, gente, tudo bom? Vamos pra ele. Tudo bem? Tudo bem, você? Obrigada por vir aqui. O que você não faz? Tem alguma coisa que você, tipo assim, cara, Manu, isso aqui eu sou ruim nisso. Eu não sei jogar bola, altinha. Tanta coisa. Sou ruim. Tanta coisa. Fala aí uma coisa pra galera entender que você é real, cara. Milhões, milhões de coisas. Jogar bola, não sei jogar, não sei, enfim, monte de esporte, não sei fazer. Sou um bagunceiro. Bagunceiro? Bagunceiro, desorganizo tudo, deixo tudo jogado, levo pronto. Tem que eu perceber ali, né, produção? Tem que eu perceber, né, produção? Tem que eu perceber, né? Mas olha só, como eu deixei a mesa, construí a mesa, fiz a cadeira. Não, a gente construiu a cadeira, que a gente tá sentado, cara. Construi nada, gente. Isso é brincadeira. Isso foi uma brincadeira que fizeram comigo e que pegou, mas na verdade, porque essa história é uma história do mão da p***, né? Ah, olha só, eu nem falei nesse assunto. Quem falou foi você. Não, mas é porque eu vou falar, porque na verdade, quem são? Na verdade, as mulheres são as mulheronas da p***, né? Porque minha mãe é uma mulherão da p***, não sou eu que sou o homem. E de onde que sai essa história? Porque eu não sabia dessa história. Eu sou meu, meu... Então, é por essa história que você acabou de... A nossa diretora que me contou. É, porque é por causa dessa história que você acabou de mentir aí, ó. Ferreiro, como é que é? A galera idealiza. Crocheteiro, é. Eles idealizam, acham que a gente faz tudo. Nessas 24 horas aí do seu dia que você faz 45 milhões de coisas, você ainda anda de bike. Como é que é o seu momento com bike? Chega a suspirar, né? Essa foi a minha paixão, assim, porque... Desde moleque, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, de uma cidade chamada Orleans, uma cidade com 10 mil habitantes. Uma cidade de muita mata, muito rio, muita natureza, uma natureza exuberante, assim. E aí, desde moleque, eu pegava as bicicletas com meus primos e a gente saía pra pedalar pros interiores, tomar banho de rio, pescar, fazer essas coisas. E aí eu fui embora, depois de um tempo, eu fui embora pra São Paulo, né? Trabalhar com moda, modelo, né? E aí, depois de um tempo, fui pro Rio de Janeiro e tinha largado a bike. Só tinha, eu pedalava, assim, quando, sei lá, tinha que ir na padaria e voltar, só isso. E aí, certa vez, eu fui dar uma volta de bicicleta pra ir numa cachoeira na Vista Chinesa. E aí eu fui dar uma pedalada até a cachoeira pra dar um mergulho. Aí, quando eu tava subindo, tava passando vários ciclistas por mim, vários, vários. Aí eu falei, gente, esses caras tão indo tão rápido assim, pra onde que eles tão indo? Aí comecei a ir com os caras. Subi, fui até a mesa do imperador e falei, nossa, cansei. Você foi tomar um banho de cachoeira e virou super ciclista. Exatamente. Aí, na volta, eu falei, ah, vou ter que andar com esses caras, vou ter que melhorar. Porque eu fui de chinelo de dedo, bermuda, camiseta e todo mundo equipadinho subindo. Eu falei, ah, vou ter que melhorar minha vida aqui, né? Vou ter que arrumar uma bermuda de ciclista, vou ter que... Eu comecei só com a bermudinha e uma camiseta bem larga em cima, né? Porque eu tinha um pouco de vergonha. De botar aquela roupinha coladinha? De botar roupinha coladinha. Confesso que eu tinha. Mas aí foi numa dessas que eu pirei, assim. Aí eu fui atrás de bicicletas, umas bicicletas um pouco mais propícias pra aquela subida, né? Porque subir com uma bicicleta sem marcha. E aí eu fui atrás de umas bikes, comprei uma... arrumei uma bike boa. E aí comecei a subir, comecei a botar a camiseta de ciclista, comecei a botar a sapatilha. Daí virou um esporte pra vocês? Aí você se equipou, não sei o que é. Não, demorou. Demorou até, assim, engrenar e virar, assim, um esporte. Hoje realmente é um esporte, hoje eu treino pra competições, eu gosto de competir. Mas, assim, foram depois de três anos, assim, que eu comecei a entrar no ritmo de treino todos os dias. Aí, de repente, você sai desse caos da cidade e vai pro meio do mato fazer mountain bike. Minha religião... Você curte muito? É minha religião, gente. Jura? Quando eu tô no mato, quando eu tô na trilha, quando eu tô pedalando no estradão, estrada de chão, eu gosto daquela poeira, eu gosto daquele alião, eu gosto da água, eu gosto daquele cheiro. Isso me remete muito ao meu passado lá no sul. Ah, que você fala dessa coisa. É, que eu venho de uma cidade interior. Eu fui criado numa chácara, fui criado em chão de terra batida, entendeu? Então, isso me transporta pra esse passado e é muito agradável ter essa sensação. Ser um atleta muda a vida das pessoas. E você agora é um atleta? O esporte muda? Eu sou um atleta amador, assim, eu trabalho demais, então, às vezes eu não consigo treinar, às vezes eu não tenho tempo pra treinar, mas mudou muito, assim, em tudo. A minha forma física melhorou, a minha vontade de treinar é cada vez maior, porque você quer chegar nos objetivos, o meu foco ajudou, assim, muito na vida. Na vida, isso, no trabalho, em tudo. Isso, no trabalho, em tudo, né? Porque você começa a ser regrado, começa a seguir uma rotina de treinos, você começa a focar em cima daquilo ali, você sai dali pra sua vida cotidiana, normal, você acaba levando esse foco pra vida cotidiana. E é isso que eu faço, e é isso que me levou, é isso que eu tiro muito da bike também, né? Pra minhas outras funções, né? Como apresentar um programa de culinária, cozinhar, buscar receita, aprender, enfim. A gente leva pra vida tudo que a gente tem de aprendizado, né? Então, você já colocou aí esporte, transporte, lazer. Lazer é pra você também? Total, total. Vai na padaria, vai passear, vai dar uma cantinha com as crianças, vai no parque. Eles adoram. Eles sabem andar de bicicleta? Adoram andar de bicicleta. Porque eu aprendi com você. Adoram andar de bicicleta e adoram fazer trilha. A gente tem um sítiozinho em Teresópolis, que eu tenho uma pistinha de bike dentro do sítio. E eles viram e mexem. Caraca, ele tem uma pistinha de bike. Pra treinar, né? Pra treinar. Eles viram, eu roubo um monte de percurso dos vizinhos, né? Eu vou abrindo cerca e vou passando pelos vizinhos. Duvido que o vizinho vai reclamar assim, pô, se eu, alguém com certeza, eu maroto, você tá louca. Ia chamar a polícia, né? É óbvio, não. Mas aí vai, né? Rodrigo Wilmer de Fernandes, que tem as duas crianças maravilhosas, a boca saindo aqui. Não vai falar, né? E aí, mas eles adoram passar dentro de rio, passar dentro de barro. Eles querem, eles querem sujar. Agora, na hora de subir a montanha, assim, eles sofrem. Mas eles sobem? Sobem. E você que ensinou eles a andar de bike? Olha, eu que ensinei. Na verdade, o Francisco, ele aprendeu a mudar de bike sozinho. Do nada, ele pegou uma bike. Como você fazia? Do nada, ele pegou uma bike e saiu andando. Na casa de um amiguinho. E o João aprendeu logo depois também. A gente nem foi com rodinha. A gente empurrava, ele pegou rapidinho e tava andando atrás do Francisco. Que legal! Aprenderam assim, isso com o quê? Quatro anos, cinco anos. Meu Deus! Tá no sangue. Eu não conheço eles, mas devem ser tão legais quanto vocês. Eu acho mais engraçado que você. Começou falando de bike assim, aí eu peguei a bicicleta, aí eu comecei a pedalar, e eu queria ganhar, e não sei o quê. Aí, de repente, a outra forma que eles... Já mudou. Aí eu entro na natureza, eu encontro Deus, eu me encontro. Isso era asfalto, isso era asfalto, agora é terra. Então você tem dois Rodrigos aí na bicicleta, um Vida Louca e um... É, quando você tá em competição, você tem que tá um pouco mais ligado, né? Você tem que tá um pouco mais Vida Louca, assim. Você não vai entrar numa competição pra passear, né? Olhar pra natureza. Não? Você é muito competitivo? Nossa senhora. Muito? Nossa senhora. Mas tô aprendendo. Defina muito competitivo. Assim, não gosto de perder. Simples assim. Ó, e tipo, eu não comi esse monte de doce maravilhoso, que eu amo doce, né? Eu não comi porque eu sei que vai ter um desafio, e eu não sei qual o desafio é. Então eu falei, é melhor eu me preparar. Não, não sei, mas sei lá. Vai que eu tenho que correr, fazer pote-channel, já não vou estar pra fazer pote-channel na bicicleta. Levantamento de bicicleta eu já fiz aqui nesse canal. Então, sei lá, é bom ficar preparada fisicamente, porque agora eu te desafio para um desafio que eu nem sei o que é. Você topa? Não, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Você fez duas tranças? Caraca, ele humilha. A minha é bicicleta, né? Dá pra emprestar o óculos? Eu tô terminando. Ei, tem que ficar pintadinho direito, hein? Ai, passou! Droga, olha como eu fiquei, cara! Eu tenho que admitir, parabéns. Você foi muito melhor que eu, porque você completou todas as tarefas. Bom, parabéns, então. Muito obrigado. Você realmente é um cara fantástico. Você que é, parabéns. Pela sua conversa aqui, um cara muito do bem, muito... Que fala muito de respeito, que passa essa ideia de pais, de respeitar o próximo, de ter educação. Acho que isso, você e sua família pregam muito isso. Isso a gente quer passar muito aqui no canal. Então, valeu pela conversa. Valeu. Que a galera se inspire muito em você e na sua família maravilhosa. Espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curte, comenta aqui, fala o que você achou, o que você achou do Rodrigo, o que você achou da conversa. Compartilhe, espalhe esse bate-papo pelo mundo. Se inscreve no canal pra receber toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai receber notificação, você vai ficar por dentro do mundo da bike. E que venham próximos vídeos maravilhosos como esse. Beijo, até o próximo. Beijo, gente. Tchau.